E aí rapaz, o resgate do latão Esse gatilho de latinha, tá pego E aí Pegou a placa não né Aí ó, vamos que vamos presente aí no 32 Santo Isabel Vou nem correr que vai liberar Puta, vai em cima do nosso carro aqui não né mano Vai vir aqui ó, vai vir a Cristina aqui ó Vai liberar o balão Esse cara vai liberar no alto Esse cara vai liberar no alto Vai, vai virar, tá com o estágio não tá Tá E os policia aqui regalam Ih, ele tá levantando a antena ainda mano Isso aí Fica esperto, esse cara vai ligar, ela fugiu Já, já ligou, eu tô ligado Já vai liberar já Nossa, olha o tamanho cara 30 metros Tão de vez aí Aí, ela tá liberando já Liberaram já Puta, liberaram só meia dor de cabeça Ai não né cara Vai estourar, vai estourar Mas quem é uma barra de pedra? Não, é com a força Agora é isso aí Ele não vai ir não, ele vai descer de novo Caiu ali, não É louco, a força é isso aí cara Esse bagulho arranca fácil Foi embora já Foi embora, agora ele trocou o ar É, esse bagulho arranca fácil cara Ai, tá liberado já Tá no ar 24 metros aí eu descendo E a única coisa Onde é que? Agora tira, agora tira Ela trocou o ar Ela trocou o ar Ela trocou o ar Ela trocou o ar Jovem, ela trocou o ar Ela trocou o ar Ela trocou o ar Foi quase tio, os caras pegou sozinho Aí ó, Caru dos RZS sozinho aqui no 18 E esse fã, manda um salve aí Aqui é nóis caralho, avisa lá que o velhinho quando vai pega Mano, ele desceu aqui no centro imigrantes Se liga, não chegou, mano, tá cheio de viatura lá dentro Vamos lá